Oi e aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal eu apareci e apareci esse vídeo na verdade é mais para atualizar vocês eu tô uma semana sem fazer conteúdo aqui para o canal desde que eu comecei o canal é é o período mais longo que eu fico aqui sem fazer vídeos e o que que acontece não é à toa Fluminense semana passada hoje tá fazendo uma semana da nossa eliminação é eu nunca senti tanto uma eliminação como eu senti essa a verdade é essa então o que acontece eu fiquei muito 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 irritada muito irritada é eu vi o Fluminense ser eliminado por América de Natal tudo bem que eu era mais nova e talvez se eu tivesse mais consciência seria a que eu mais sentiria eu vi o Fluminense perder a Libertadores 2008 eu vi o Fluminense quase cair várias vezes mas o que aconteceu naquele jogo nunca mexeu tanto comigo da forma que foi eu perdi a vontade de falar eu perdi eu perdi tudo a vontade o interesse de querer saber e e não fiz o vídeo também porque eu confesso que se eu me pronunciasse naquele momento eu iria falar besteira e é uma coisa até que eu tô errada porque eu só tô aqui para produzir para produzir conteúdo para vocês eu tenho que aprender a lidar com a derrota eu tenho que aprender a lidar com o meu lado torcedor o meu lado produtor de conteúdo mas esse vídeo rapidinho é só para falar para vocês o porquê que eu sumi é e debater também um pouquinho do que tá sendo o Fluminense nesse momento para mim é tá sendo um desafio encarar o Fluminense e produzir conteúdo conteúdo para vocês eu vou ser bem honesta porque eu morr cheio em relação ao Fluminense em relação à diretoria do Fluminense em em relação ao futuro do que o Fluminense tem pela frente é domingo estarei lá tá gostaria de frisar que a instituição Fluminense Futebol Clube é uma coisa a direção jogadores são outras então como torcedor e protetor e produtora e produtora de conteúdo tem que vir aqui falar para vocês não deixarem sabe eu vi muita gente que falou que vai cancelar sócio muita gente cara primeiro que você cancelando teu sócio você vai perder o direito de votar e de mudar o a finalidade do que tu quer ver ali no clube né segundo que a instituição Fluminense Futebol Clube é uma coisa e a galera que tá ali no comando é outra então continuem apoiando é mas não deixem de manifestar a insatisfação de vocês porque a gente não é palhaço para resumir galera já me manifestei a respeito do Luiz Henrique que fiz uma live de uma hora e meia falando sobre isso e agora tô aqui me manifestando a respeito do que aconteceu de de maneira tardia e de maneira completamente amadora mas é enfim não consegui parar para fazer live hoje não consegui parar para produzir um vídeo legal e vai ser assim conteúdo para não deixar vocês abandonados sem conteúdo acho que vai ser uma fase difícil para mim como torcedora assim como difícil para todos vocês que estão me assistindo a chance do Fluminense se afundar em dívida se quebrar como time e a chance da gente lutar por coisas ruins esse ano é muito alta porque todas as fichas estavam apostadas na libertadores e aquela eliminação do jeito que foi destruiu o nosso planejamento anual o ano acabou para gente e eu não quero saber de sul-americana a copa do brasil pode até ser que aconteça alguma coisa mas financeiramente falando destruiu o Fluminense e eu acho que essa derrota serve muito para a gente pensar e criar consciência do que é ser torcedor vai além de vestir a camisa vai além de ir a estádio é saber também refletir que a gente a gente pode decidir o futuro do clube tá bom é mais ou menos isso só para dar uma explicação para vocês do porquê que eu sumi estou muito chateada com o Fluminense estou num momento difícil fingir que o Fluminense não existia por quatro dias eu senti gente como se como se eu tivesse brigado assim com meu namorado como se eu tivesse sido traída eu senti um sentimento de traição de revolta de mágoa eu chorei quando a gente foi eliminado eu senti eu fiquei muito triste depois que a tristeza passou eu fiquei muito irritada é inadmissível o que aconteceu a gente precisa falar sobre isso e eu produzindo conteúdo para vocês não posso ficar calada no momento desse ainda que seja tardio tá legal então vamos ter paciência o carioca tá aí não acho que o carioca vai apagar o que aconteceu eu acho que pode dar uma anestesiada eu vi o Gabriel e o Fio usando esse termo eu acho legal porque resume muito bem vai anestesiar mas a dor não vai deixar para curar essa ferida aí o Mário Bittencourt vai ter que se esforçar muito o elenco do Fluminense vão ter que se esforçar muito para conseguir curar essa ferida que criou com a torcida e o pior de tudo o vínculo com o torcedor aquela alegria que a gente estava tendo foi quebrada e agora para restabelecer aquilo vai ser complicado vai ser complicado e não tô nem entrando aqui no aspecto financeiro porque se eu começar a falar do aspecto financeiro aqui para quem não sabe o Fluminense precisa chegar na final da Sul-Americana para conseguir cobrir os gastos tá que estavam previstos porque a gente estava contando com a passagem de grupo para passagem para a fase de grupos e para o orçamento bater a gente vai ter que agora simplesmente ganhar e a Sul-Americana então é isso aí ganhar não desculpa chegar na final é isso aí gente vídeo curto porque eu tenho que manifestar sobre não posso ficar calado e para avisar vocês também que a gente vai ter especial de um ano do canal agora em Abril então se preparem e que também do Ningo vai ter live né gente eu vou sentar e fazer live com vocês então não fiquem desesperados tá eu tô passando por uma fase na minha vida de muitas mudanças muita correria mas eu sempre arranjo um tempo para vocês sempre eu amo meu canal a gente tá chegando aí a quase 3300 inscritos e jamais eu vou deixar de produzir conteúdo para vocês tá bom então vamos botar a mão na consciência vamos pensar o que é o Fluminense Futebol Clube e o que que nós como torcedores podemos fazer para mudar esse cenário um beijo saada sós glicolores e até a próxima fui